Chumi, me dá aqui isso aqui, Juju. Quantos presentes, nego? Depois essa sua avó não vai ter nem como pagar o cartão de crédito dela de tanto presente, nego. Uma bola. Oh, meu Deus. E semana que vem tem umas galinhas. Chumi, quanto presente, amor. Nem dá bola pra nós. Ah, eu vou pegar isso aí. Eu vou pegar. Agora tu me dá isso aí, nego. Aí, eu tenho que botar. Eu botei, negada. Oi, ei, ei. Ai, ai, ai. É a avó que pegou. Ah, meu Deus. Ela pegou. Chumi, pega. Chumi. Oh, esse rabo. Esse rabo que parece um espainador, Santo Cristo. Eu vou pegar isso aqui agora. Vou pegar daqui. Vamos pegar. Oh, vamos pegar. Vamos pegar. Olha que fera do meu pitbull. Pitbull. Vai, ó. Será? Peguei, 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 peguei. Traz aqui. Vem. Traz aqui. Ai, dá. Dá, dá, dá. Dá. Me dá. Me dá. Ai, negão. Me dá, negão. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ai, negão. Exato.